Música Presidente da República preocupa o orçamento geral do Estado de Nangrihundrua do Anulores em Tolo, tamba a reflete o povo Unimores. Presidente da República preocupa o orçamento geral do Estado de Nangrihundrua do Anulores em Tolo, nebe o montante dolar americano bilhão tolo vírgula sanorresinem, tamba considera o orçamento nele, la reflete o Moris atual iha Timor-Leste. Chefe Estado, o governo tem que prever o orçamento do Programa Nutrição Infantil Educação no setor ciracelo, la osba deit fundo veterano. O que preocupa os primeiros, se fosse o senhor primeiro-ministro, o governo, ainda é fundo veterano, né, o duro de laiba 2023-2024. O governo está agora, se dá o que explica, o exame que é fundo veterano, atorralo na gestão, na aplicação, e lá os momentos para alo e dané. Segundo, a minha preocupação, que é a preocupação consensual nacional, o governo Rássica, alo, governo e o programa, né, os Ministérios de Saúde, com a nutrição, segurança alimentar, mas nem a hora ela reflete o orçamento geral do Estado. E, né, o governo, né, o governo, a minha preocupação, que, afinal, é o programa para nutrição infantil, para educação e todas as lojas. Tudo comparado ao 2022. Para 2023, né, tudo vale. Portanto, né, o governo concorda. Entretanto, e reloram-se a fula novembro, né, o Parlamento Nacional, quinta legislatura, aprovou na proposta do orçamento geral do Estado Tinan Rihundua, Ruanulo Racing Tolo, e refaz a generalidade do voto a favor RAT NULU, contra zero, no abstenção Ruanulo Racing RAT. O orçamento geral do Estado Tinan Rihundua, Ruanulo Racing Tolo, o montante do dólar americano bilhão TOLU Racing, né, o lema investimento produtivo no crescimento inclusivo da geração futuro da medida proposta Ramutuk Ruanulo Racing Rua, o programa RAT NULU Racing Lima, na atividade principal Ramutuk Atos Rua, Ritonulo Racing Lima. Baseia-se a calendário de elaboração OJ Tinan Rihundua, Ruanulo Racing Tolo, no baseia-se a lei de enquadramento orçamental do seu Ministério de Finanças, e a loram-se a nulurecimual do fula novembro, o Parlamento Nacional, se hala votação da final global da proposta da lei de orçamento geral do Estado, no loram-se a nulurecimida fula novembro, o Parlamento se submete a diploma OJ Rihundua Ruanulo Racing Tolo, para o Gabinete do Presidente da República, onde o chefe do Estado fote decisão. Bem-vinda, Ximenes, Jemen. E aí Obrigado.